Oi, você que tem Dodge Ram, dá uma olhada nessa promoção, você que tem Dodge Ram 3.500, 2.500, olha esse kit brabo aqui, isso aqui, cara, está sendo o nosso carro-chefe hoje, esse kitzinho aqui, é um kit plug and play, você não precisa chipar a caminhoneta, olha a cabeça, você não precisa chipar a caminhoneta, ele é um kit plug and play, olha, vou mostrar para vocês aqui. Essa peça vai montada no lugar dessa sanfona original, olha, é assim mesmo, ela vai montada no lugar dessa sanfona original, entendeu? Aí, você bota essa peça aqui, olha, aqui vai um sensor, tudo certinho, aí você conecta essa peça embaixo, vai conectar essa peça aqui embaixo, né, ela vai ficar soprando para lá, você não precisa chipar, não precisa desligar a arda, não precisa fazer nada, tem um detalhe, a luzinha da injeção vai acender porque você não vai estar mexendo em nada, não vai estar reprogramando a caminhoneta, mas com o tempo, você fecha o difusor, você pode curtir o som, ela não vai cortar potência, nada, você só fecha o difusor, anda um tempo que ela some, entendeu? Tranquilo. Esse é, aí, acompanhando esse kit, você vai receber, só que aqui falta a redução ainda, você vai receber, junto com esse kit, uma ponteira 5 polegadas, uma ponteira 5 polegadas, conta o nome gravado, então o que vai nesse kit, o kit dessa promoção? Uma ponteira 5 polegadas, abraçadeira e esse kit plug and play. Vocês vão ver como é que vai ficar depois de pronto, dá uma olhada aqui, vai ficar nessa pegada. Aí, a ponteira vai ficar aqui, você pode gravar teu nome, do jeito que você quiser, entendeu? O nome, a logo da tua empresa, então vai gravado. Sabe por quanto? Esse kit eu estou fazendo hoje, durante esse mês de abril, né? Durante esse mês de abril, eu vou deixar em promoção, abril nós estamos, é, eu vou fazer pra vocês por 3,500, frete grátis pra todo o Brasil, até lá pro Tocantins. Então é o seguinte, não fique de fora, é a oportunidade, ó, ponteira e kit difusor plug and play. Ah, companheiro, mas eu não quero esse kit, eu quero um diretão, quero Dom Pai. Ó, temos aqui, ó, o kit, é, esse aqui é um kit full, completo pra Dodge Ram, dois mil, na verdade todas, né? Desde 2006. Desde 2006, 2006 até essas novas aqui. Eu quero um completão, e esse é com difusor, tem diretão também, se você quiser. Temos a ponteira em 6 polegadas, com essa aqui, ó, com redução pra 4, ó, se você quiser. Essa ponteira não tá na promoção, né? Ela não, a promoção é aquele kit, então tá aqui, ó, ponteira 6 polegadas, tem que cortar lá pra encaixar. Mas, ó, é dessa naipe aqui, ó, se você quiser, enviamos para todo o Brasil. Se você quiser um negócio mais agressivo, tá aqui, entendeu? Então, tem assim também, ó, aproveitando aqui, ó, temos Dom Pipe da 2019 Injunt, 2019 Injunt, 2021, tem Dom Pipe com difusor plug-in-play, aqui, ó, se você quiser também. Então, gurizada, tem Dom Pipe com difusor plug-in-play também, ó, se você não quiser um negócio. Essa aqui é pras 2.500, usa muito isso aqui, ó, tem isso aqui também, ó. Acompanha o controlinho remoto e tal. Então, não fique de fora, promoção válida durante o mês de abril. Beleza? Frete grátis pra todo o Brasil, só chamar lençoados aqui embaixo. Acelera aí! Gurizada, esse é o kit que tá na promoção. Eu vou fazer umas fotos dele, o kit e a ponteira. Então, aqui, ó, pra vocês verem, o kit, ó, ponteira em 5 polegadas, gravadinha, assim, ó. Olha que coisa aí, ó, que teteia. Acelera! Então, só chamar aqui, enviamos para todo o Brasil. Obrigado! Obrigado! Obrigado.